Fala aí, tudo tranquilo? Imagina que uma passageira te chama e te manda a seguinte mensagem Vem agora, vem correndo, pelo amor de Deus, pago o que for, pago o que você quiser Mas preciso de você agora pra bater uma foto O que você faria? Você aceitaria essa viagem? Iria de curioso? No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês um relato que eu recebi do Rafael, motorista Uber em Goiânia Aliás, Rafael, motorista, nota 4.96, fantástica nota, fantástico desempenho Um ano de casa, mais de 4.760 viagens E o Rafael me mandou um vídeo que ele coloca assim, olha a história que nós motoristas aqui em Goiânia passamos Olha só o tipo de situação que os passageiros nos metem Obrigado a gente Põe, peguei uma corrida aqui, a passageira, Rafael, venho quanto antes Eu pago o preço que for, chegar aqui eu te explico pra tirar uma foto de uma pessoa E o Jesus, o que é isso? Vamos lá, caminho, vou ver o que é que aconteceu aqui, gente Vamos lá, meu Deus do céu Mas eu achei que ele ia ficar de vida ou mal, se eu pago o preço que eu vou por fora Não sei o que Eu tô indo Boa noite Oi Rafael, tudo bem? Deixa eu te explicar o seguinte, você pode até cancelar a corrida que você vai pôr o preço que você quiser Meu Maria tá naquele restaurante com a menina sentada lá beijando ela Qual restaurante? Esse aqui, ó Como que chama? Esse food aqui, ó Esse food Eu vou explicar pra você Ah, e o que que eu preciso? Você senta lá, peça um suco, vou te falar como que tá Senta e fica filmando eles juntos só E me passa a filmar, só isso que eu preciso Tá bom Como que você é um cara neutro? Você me dá uma foto dele Tudo, eu sei A roupa que ele tá, a roupa que a menina tá Tudo, tudo, tudo Deixa eu passar o carro aqui, tá bom? E com uma calça clara Ela é essa daqui, ó Ela é essa daqui, ó Cara, que fria Cara, imagina você recebe uma chamada Você recebe uma viagem E a passageira te manda Vem pra cá, vem agora Desesperada E você chega lá Se não é pra filmar o meu marido Que ele tá lá nos pega com outra menina Rapaz do céu Olha Uber, tá aí uma boa ideia pra uma nova categoria Uber espião, Uber detetive, Uber cagueta Aí fica a critério E se você tem alguma história bacana Alguma história legal aí que você quer estar compartilhando Vou abrir esse espaço aqui no canal E convido você Tá fazendo um vídeo aí Pra eu trazer Pra gente dar junto Umas boas risadas Pois é cada situação Inusitada Que o motorista de aplicativo passa Que merece sim Ser contada Ser registrada E ser compartilhada Com o mundo E a você que tá me assistindo Agradeça a audiência Não esquece de se inscrever no canal Pra não perder mais nenhum vídeo Nenhuma novidade Nenhuma história dessas aí Clica no gostei Que esse vídeo merece o seu gostei E compartilha com os amigos Ok? Um grande abraço Um bom trabalho Uma boa viagem E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo